Olá pessoal, Rogério Galvão do unicodono.com.br Mais algumas dicas de compra de veículos seminovos Já mostrei já no outro vídeo, tem um vídeo anterior Falando sobre a parte de avaliação externa Agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação interna A parte de motor Importante lembrar que são dicas assim essenciais Para você que não entende tanto de automóvel Para você que já entende muita coisa Mas é uma sequência Alguns passos básicos para você iniciar a compra de um veículo Lembrando que sempre, na hora que for realmente definir o veículo que você irá comprar É necessário fazer uma perícia automotiva com uma empresa especializada Aqui são dicas para você aprender um pouco mais sobre avaliações preliminares E agora eu vou falar um pouco sobre a parte de avaliação da parte de motor Bom, abrindo aqui o compartimento do motor Uma das primeiras coisas que todo avaliador de carro As concessionárias ou lojas de veículos Avalia é a questão de parafusos De fixação dos paralamas Aqui você vê o parafuso Ele não tem sinais e vestígios De que foi removido por alguma colisão Quando o carro sofre alguma colisão E você tem que fazer um reparo Trocar essa peça É necessário, obviamente, retirá-la Para retirar você vai colocar aqui uma chave Para tirar o parafuso Se você colocar a chave Você vai marcar aqui em volta e vai tirar a tinta Então esse é um vestígio De que foi mexido Essa peça do automóvel Então, quer dizer que ele já teve algum tipo de colisão Se foi forte ou se não foi forte É uma questão de avaliar com um critério mais Uma perícia Mas, preliminarmente, você vai ver Se já teve algum tipo de problema Muitas vezes a pessoa O profissional que faz o reparo Ele repinta aqui a peça Só que também vai dar para perceber Que é uma tinta diferente de acabamento Porque a tinta interna Ela é mais rosca Do que a tinta externa Que ela é brilhante, concorda? Porque isso é por causa da caloria do motor É outro tipo de acabamento Outro detalhe importante de verificar São as etiquetas Se você mexe nessa etiqueta Para algum reparo Você vai marcar que ela foi removida Porque essa etiqueta Se foi trocada a peça Ela tem que vir aqui novamente Então você vai ver sinais De que ela foi recolada novamente Ou sinal de que ela foi mexida Se foi cutucada, vamos dizer assim Aqui também tem outras Outras fitas adesivas E também O importante verificar A questão Esse carro é um carro muito novo Um carro 2015 Mas uma coisa Um detalhe importantíssimo Na questão de motor São as mangueiras Dessa mangueira Que faz toda a parte de refrigeração Do motor Que é a mangueira do radiador Essas mangueiras aqui Que refrigeram o motor do carro Se você olhar bem aqui próximo Você vai ver que ela tem Marcas originais aqui De selos originais Ela tem uma presilha original Todas elas possuem Algumas presilhas originais Quando um carro Está com problema de motor Ou vai ter algum problema de motor Essas mangueiras Por superaquecimento Que é um dos maiores problemas De motores Que os carros tem Eles decorrem do superaquecimento Para você identificar Se um carro teve problema De superaquecimento ou não Você que está comprando um carro semi novo Na hora que ele superaquece Essas mangueiras Obrigatoriamente O mecânico vai ter que trocar Então você vai perceber Às vezes você está num carro 2012 Que a mangueira Ela brilha de tão nova E foi alterado aqui Essas presilhas Não são as originais Então isso é um sinal para você Ficar atento com relação Ao estado do motor Então isso é um ponto Interessante de se verificar A outra questão Importantíssima É a questão do óleo lubrificante Muitos dos motores Atuais Muita gente acaba não fazendo Infelizmente A troca correta Com o óleo correto Original de fábrica Então se você puxar E ver a questão do óleo O tipo do óleo Se ele está clarinho Se ele não tem sinais Ou resíduos De graxa A famosa borra do motor É que ele está Em uma situação adequada Ele pode até estar escuro Um pouco Se estiver próximo da troca Mas o que ele não pode estar É com resíduos Tipo graxa E o outro Que eu sempre faço Quando eu compro um carro Semi novo É verificar a tampa Do óleo do motor Você abre a tampa Do óleo do motor E verifica A tampa Se aqui tem graxa Nesse caso Nenhuma graxa E olha aqui Também dentro O estado das peças Metálicas Vai ver que não há graxa Alguma Então isso já é um sinal Excelente Que se trata de um veículo Que está Em ordem Uma questão preliminar Lógico que tem que ser visto A questão de Manutenção do carro O manual de revisões Enfim O que a pessoa está Efetuando no veículo Então a parte De motor Basicamente Seria essa Verificar as questões De parafusos Verificar as questões De mangueiras De radiador Para se verificar Se houve Algum tipo De superaquecimento Que o superaquecimento Conforme eu disse Ele pode dar Um problema sério No motor Ter que fazer Cabeçote Enfim Não vou entrar Nesses detalhes técnicos Porque não é o caso aqui E a parte de Lubrificação Que é essencial Enfim Basicamente A parte De compartilhar De motor Preliminar É essa Agora nós vamos No próximo vídeo Falar um pouco Da parte Traseira Do veículo